E aí vem aqui o Eder coragem fala assim mas quando a Asus alteram Android e altera o Windows vamos lá o que você vê de alteração são alterações no nível de UI user interface que a Microsoft deixava fazer e não deixa mais faz um bom tempo ela limitou isso e ela proíbe que mude a aparência do Windows o Google podia fazer a mesma coisa se quisesse ele é o dono do software o dono do sistema operacional se ele quiser proibir ele poderia igualzinho a Microsoft faz mas ele não faz isso porque ele assume uma responsabilidade maior algo que a Microsoft tentou fazer e assumiu a responsabilidade por quê porque as pessoas já culpavam Microsoft um notebook em termos gerais de forma macro ele é muito parecido com a arquitetura de um smartphone é sistema operacional é hardware software é drivers são partes diferentes não mas tem muito mais tipos diferentes smartphone do que notebook Nossa você não sabe a besteira que você está falando se você botar isso para fora da sua boca já viu quantos tipos de notebook tem no mercado e quantas marcas diferentes no mundo em quantas configurações diferentes Intel AMD placa de vídeo Radeon Intel com placa de vídeo Radeon Intel com NVIDIA Intel sem placa de vídeo com a placa de vídeo integrada a AMD com placa de vídeo NVIDIA AMD com Radeon AMD sem nada com a integrada deles e agora com Qualcomm e vários tipos de telas diferentes tela touch tela não touch tela Full HD tela HD tela TN tela IPS tela OLED tela que que você quiser cara com duas telas que nem eu tenho aqui com tela de 120 144 240 e com teclados diferentes no mundo todo físico com teclas e quantidades de teclas diferentes com touchpad o notebook tem muito mais driver e chance de dar pau do que um smartphone e a Microsoft mata no no peito no peito e a gente cuba Microsoft porque ela é dona do software e ela é dona do software ela é dona do sistema operacional e ela cria os drivers genéricos para tudo funcionar e se você quer um driver específico você vai ter e não vale a pena usar o SP porque não tem licença nenhuma não tem quase nada rodando direito lá é um código aberto que não tem nada tá o Silvio aqui perguntou não tem nada lá nada sem contar que o que o Windows ainda vai rodar em uma porrada de outros aparelhos tá vamos falar de PC vamos para uma outra arquitetura diferente um outro jeito diferente de fazer com outros componentes diferentes aí a teclada mouse e a placa de vídeo dedicada que você tira e põe no slot e poxa o Windows é um sistema muito mais complexo muito mais difícil com muito mais chance de dar pau do que o Android muito mais é uma fragmentação que você não já quer dar um nome para isso muito maior é muito maior e quem atualiza o Windows é a Microsoft não é fabricante e aí e não é fabricante que atualiza o Windows é a Microsoft e não é o Google Google pega e fala assim se vira aí fabricante eu queria um Android de novo aí tá uma legal legal não mas você se vira aí que eu lanço no mercado e dane-se porque essa sensação que dá e olha para Microsoft e olha para Microsoft ela mesmo atualiza ela manda as atualizações ela controla o ecossistema dela e é gigante porque ela ela é a dona do software do sistema operacional e é complexo né e para para pensar pensa nisso é sistema operacional é igualzinho o sistema operacional o sistema operacional cara e eu não posso Rafael não eu não posso Rafael WS para qual o preço vai ser o Android eu não posso falar é proibido de falar Ah mas só para vocês pensarem pensa E aí você curtiu esse corte ficou bom né pode se inscrever aí no canal que tem muito mais até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo mas olha se você quiser assistir esse vídeo na íntegra na descrição aqui embaixo ó para você ir lá e assistir ele inteirinho E aí 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 O que é isso?